Boa noite pessoal, eu tenho aqui dois montes de toalha que eu venho juntando já tem um tempo e eu vou lavar um na Vantage e um na Consul. Esse é o da Vantage e esse é o da Consul. O da Consul deve ter umas 500 gramas a mais de toalha, pouca coisa. Eu vou colocar a Consul, encher, porque o negócio demora ali. Eu vou distribuir as toalhas aqui na Vantage. Essas toalhas não soltam tinta, tá? Lembrando que a Vantage é oito quilos e meio, mas são oito quilos e meio de verdade, né? Eu vou pôr duas pázinhas e meia. Eu vou tirar o pré-molho. Esse enxergue adicional é aquela que ela joga um pouco de água e centrifuga as roupas, joga um pouco de água e centrifuga. Ela dá aquela dissolvida no sabão e depois joga ele em cima das roupas. Eu vou tirar o pré-molho. Isso ela faz para pesar a roupa, ela vai jogando água, centrifugando, jogando água e centrifugando até ela saber quanto foi absorvido para saber o nível de água. Enquanto ela pesa aí, eu vou pegar um monte da Consul. Vamos. 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 Eu deixei uma de rosto aqui, eu vou pôr aqui na Vantage. E a Vantage vai demorar uma hora para lavar. Bem lavado, menos sabão, menos água e eu confio no enxergue da Vantage. Fora do sério. Vamos pôr sabão na Consul. Vamos. 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 Preciso do copo cheio. O copo cheio lá eu fiz duas fazinhas e meia. Duas fazinhas e meia dá o nível mais ou menos sujas. Isso aqui de sábado não faz nem cócegas em 100 litros de água. Então eu preciso de mais uma. Duas para dar cheio. Já expliquei porque eu não uso dispenser porque cai todo o sabão atrás. E eu estou lavando o copo porque ele estava molhado. E agora eu vou ficar um pouquinho. Eu vou ficar um pouquinho mais de um período claro. É legal que isso vai chegar ao copo de hoje. Mas é só um pouquinho mais de um período claro. E agora eu vou ficar de novo. Você vai ficar de novo. O copo vai ficar de novo. E agora eu vou ficar de novo. ligar, eu volto com o vídeo. A Consul está quase atingindo o nível 4 e a Vantagem, já se passaram 8 minutos e ela ainda está sentindo a carga de toalhas. Só que é aquela história, enquanto ela sente a carga de toalhas, ela dissolveu todo o sabão, já molhou toda a roupa. E a hora que encher, ela agita. Agora ela vai dar o nível. Aqui está quase. Acho que não foi muita toalha não. Devia ter deixado de rosca. Tchau. 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 Eu passei para o ciclo, cama, mesa e banho. Vamos ajustando, ver qual agitação fica melhor. A hora? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A vantagem vai colocar quase meia máquina de água, ela sentiu bastante toalha. Tchau. A vantagem está enchendo de água. Vou dar pausa na cons. Tchau. E tem gente que fala que isso não limpa. Agora ela diminui um pouco a agitação, característica de todos os ciclos, menos do cobertor. Tchau. 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 Vamos voltar aqui. Aqui o vídeo é da Consul, a protagonista da história. Olha, está conseguindo afundar as toalhas de cima agora, mas é aquela história, rolover lento e em todo momento tem roupa sendo lavada. O que está em cima, que não está pegando em nada, daqui a pouco vai ficar um tempão embaixo lavando. Mas assim, só para lembrar, hoje em dia todas as marcas vendem capacidade. Então se eles pontam uma máquina desse tamanho e vende como 12 kg, os brasileiros vão chamar a Consul de louco. Mas se vendesse como 12 kg, já seria verdadeiro. A todo momento a roupa brotando. Olha a toalha azul, olha a toalha azul, foi. Olha a toalha azul, olha a toalha azul, olha a toalha azul, olha a toalha azul. Molho. Vamos trocar agitação? O vídeo está chegando em 2 GB. Vamos ao passo a passo. Vamos nos reconciliation. Vamos lá. Não vamos lembrar para nós. Devemos, vamos, vamos! Eu acho que a outra agitação estava melhor. Deve ter baixado o nível. Deve ter baixado. 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 Aqui eu não vou conseguir mostrar a emenda do cesto. Mas depois eu mostro. Deve ter baixado. Deve ter baixado. Deve ter baixado. Deve ter baixado. A vantagem já vai ter baixado. A vantagem já vai soltar. Já estou com a água. Já estou com a mangueira. Já estou com a mangueira aqui na bacia. Olha. 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 Foi muito bem. Foi muito bem. lembrando. Lembrando que ela está fazendo. Lembrando que ela está fazendo essa agitação seguida. Deve ter baixado. Deve ter baixado. Deve ter baixado. O que é isso? 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 A vantagem vai começar a drenar agora, já diminuiu a agitação. O que é isso? 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 O que é isso?